Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. E nessa semana nós estaremos trazendo novamente num segundo bloco o escritor Pedro Guerra, talento aqui da nossa cidade, com essa imagem maravilhosa e inclusive desvendando alguns mistérios do Pedro que nós não sabíamos como por exemplo, ao longo dos seus 13 livros, além de escritor tornou-se empreendedor de si mesmo. Olha que bacana. Então nos acompanhe, vai ser nessa quarta-feira pela bitcomtv.com.br ou por nossas redes sociais, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, pelo Insta ou pelo Twitter. Aguardamos todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí